Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo e agora desvendando um mistério. Está circulando na internet aí um vídeo sobre um rapaz falando várias palavras difíceis, palavras estas que nem mesmo Aurélio imaginou, ok? Mas não é exatamente sobre isso que eu quero falar, mas apenas sobre a última parte do seu discurso, certo? Quando ele num sorrisinho leve, ele diz que gostaria de desejar a todos os seus ouvintes um bom dia em japonês, mas só que ninguém entendeu nada, certo? Nem mesmo o seu entrevistador, ninguém entendeu, pois ninguém sorriu, ninguém deu risada, ninguém gargalhou. E é sobre isso que eu vou falar aqui neste vídeo, ok? Agora, se você levar para o outro lado, aí agora o problema é o da sua mente, certo? Que fica pensando em coisas não decentes, certo? Então, ele disse que desejava a todos um bom dia em japonês. Então, para todos vocês, um bom dia em japonês, certo? Veja bem. Em japonês, como em algumas línguas orientais existem, certo? Os níveis de conversação, os níveis de elogio, de declaração, de você dizer obrigado, bom dia. Então, dependendo da pessoa a quem você está dizendo, com quem você está conversando, certo? Sempre o nível vai ser mais elevado. Você não deve usar as mesmas palavras que você usa em sua casa, em sua família, com seu irmão, com seu amigo, para pessoas de classes, certo? Mais altas, mais elevadas. Para um político, para seu chefe também, certo? Para um governante. Então, existem palavras específicas, termos específicos, expressões específicas, conforme o seu controle ou o autor, certo? Ok? Como tinha antigamente aqui entre nós, brasileiros, certo? Você e o senhor, que não se usa mais. Jamais um filho chamaria o seu pai de você, como hoje acontece. Sempre se chamaria de senhor. Assim também como pessoas de classe elevada, um político, um governante, seja lá quem for, um delegado, um policial. Então, até que a polícia, as pessoas que são flagradas na rua, que são presas, sempre chamam o policial de senhor, né? Mas, tirando esse caso, ninguém usa mais o senhor para se dirigir a pessoas, certo? Que estão acima delas, que estão acima de nós. Mas, nos países orientais, China, Japão, Tailândia, certo? E muitos outros, países árabes, muçulmanos, certo? Você jamais pode usar uma palavra, a mesma palavra que você usa para seu amigo, jamais você poderá usar para uma pessoa, para um superior, hierárquico. ou mesmo dentro da família superior, por exemplo, para um pai ou para uma mãe, certo? E assim é a língua japonesa, certo? Então, veja bem. Em japonês, você diz obrigado, você diz arigato, certo? Colocar, não sei escrever no caráter japonês, vamos escrever aqui nas letras latinas, certo? Então, obrigado, você diz arigato, isso é um obrigado simples, arigato, certo? Então, para uma pessoa hierárquicamente superior, você vai acrescentar aqui uma outra palavra, certo? Eu vou dizer depois. Da mesma forma, é o bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui ele disse, em sua declaração, um bom dia em japonês para todos, certo? Bom dia em japonês, é oh-hay-ô, certo? Vou transcrever aqui a pronúncia, oh-hay-ô. Isso é um bom dia simples, simples em japonês, oh-hay-ô, oh-hay-ô, acontece que a forma mais polida, mais educada, certo? Para você falar com seus superiores, certo? Com seu pai, sua mãe, superiores hierárquicos, é diferente. Quer dizer, não muda o oh-hay-ô. Assim como não muda o arigato, do muito obrigado, certo? Não muda essas duas, mas acrescenta-se uma outra, que torna-se mais polida, mais educada, mais respeitosa, certo? Ok? Então, o que é que acrescenta aqui? Vamos lá? Acrescenta essa palavra, que é transcrita assim, certo? Foi transliterada assim, certo? Só que na transcrição está dizendo gozae-maso, certo? Gozae-maso, então, acrescenta-se essa expressão aqui, tanto o arigato quanto o oh-hay-ô, certo? Mas só que a pronúncia dessa palavra aqui não é gozae-maso, certo? Ok? Você vai ficar apasmo, certo? Talvez você ache indecente, você é religioso demais, certo? Moralista demais, você é santo demais, certo? E é uma das coisas que eu sempre falo em línguas estrangeiras. Quem estuda a língua, certo? Vai passar por certas situações constrangedoras. Principalmente, digamos, um cristão religioso, muito religioso, uma menina muito religiosa. Porque, apesar dessa palavra que você está dizendo aqui, gozae-maso, certo? A leitura dela, a pronúncia é gozae-maso, que é gozae-maso, ok? Isto, certamente, é constrangedor. Constrangedor para mim, constrangedor para você, constrangedor para muitas outras pessoas. Mas, numa sala de aula, você vai se deparar com certas situações desse jeito, certo? Então, você, para uma pessoa hierarquicamente superior, você vai dizer não só arigatô, mas arigatô gozae-maso, certo? Arigatô gozae-maso, arigatô gozae-maso. Ainda curva a cabeça um pouco, arigatô gozae-maso, isso no Japão, certo? Agora, bom dia, é a mesma coisa. Ohayô. Em japonês. Ohayô, para seu amigo. Ohayô. Mas, para um superior, ohayô gozae-maso. Ohayô gozae-maso, certo? Ohayô gozae-maso, certo? É engraçado, mas essa é verdade. Então, essa foi a piada da camarada que ninguém entendeu. Porque ninguém, é uma parcela muito pequena da população que estuda japonês e que sabe, certo, dessa situação aqui. Então, ohayô gozae-maso, foi a piada dele. Um bom dia para todos vocês em japonês. Ou seja, ohayô gozae-maso, e ohayô ainda é uma expressão bonita sobre o dia, que raia, né? Ohayô. O raiá do dia. E gozae-maso. Claro, na língua portuguesa, ele se referiu a, talvez, uma situação sexual. Mas, aqui, no japonês, certo? Na língua japonesa, não tem nada a ver com isso, certo? Preste bem atenção. Isto não é imoralidade. Isto é, certo? Uma dica de cultura para você, cultura japonesa. Para você ficar por dentro, certo? É como existem muitas palavras em francês, que para nós são palavras, mas, em francês, não é. Certo? E, talvez, poderemos fazer um vídeo sobre isso. Certo? Então, bom dia em japonês, de uma forma muito educada, muito polida, é ohayô gozae-maso. Então, aqui, apesar de estar escrito, gozae-maso, é gozae-maso, e, jamais, diga a um superior seu, em japonês, apenas, ohayô, 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 acrescente a palavra gozae-maso, sem medo, sem pudor, sem vergonha, sem constrangimento, certo? Porque, se você estiver em um ambiente japonês, falando em japonês, isto aqui é normal, e eles não vão achar que é uma imoralidade. Embora, no consciente brasileiro, possa ser uma imoralidade, possa ser, não um palavrão, porque não é palavrão, mas, é uma palavra que não é conveniente que se diga em público, certo? Então, essa é a dica. Um bom dia em japonês, ohayô gozae-maso, certo? De forma muito polida, assim como, muito obrigado, ohayô gozae-maso, ok? Então, quando você vir esse vídeo circulando por aí, agora você já sabe o que aquele moço quis dizer, com a sua declaração final, um bom dia para todos em japonês, ou seja, ohayô gozae-maso, para todos, ok? Muito obrigado, Deus abençoe, esteja aberto para criticar, certo? Se você acha que isto é imoralidade ou indecência, é problema seu, certo? Problema seu, acho que cultura e educação nunca é demais, certo? E o meu papel aqui é de educador, de apresentar algo peculiar da cultura japonesa, que para nós parece imoral e decente, como assim tem de muitas outras línguas, certo? Ok? Muito obrigado, bye bye, tchau!